E aí galera forzeira, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal, deixa o like e vamos trazer aqui a programação completa para o maior São João do Mundo em Capina Grande, nesta quarta-feira dia 12 de junho, dia dos namorados galera. E lembrando a vocês que vai ser transmitido oficialmente pelo canal do Youtube dasuamusica.com, vou deixar o link aqui na descrição para vocês acompanharem galera. E começando pela programação, às 18h na barraca do Seu Vavá, tem o trio Arretado e ainda trio Nota 10 e trio Borborema, pela barraca do Seu Lagoa, às 18h tem As Morenas, tem trio Pequeninos do Forró galera e ainda trio Forró de Pé de Moleque. E ainda, barraca do Zebezerra, às 18h, tem trio Ramilho da Paraíba, trio Agrestino e ainda trio Farinha com Rapadura e pela pirâmide a partir das 18h, às 21h galera tem Casamento Coletivo. E ainda tem também Lidiane Oliveira e Flávio Roberto, Impacto X. E ainda, palco cultural às 18h, tem Lari Marques galera e ainda Ridan e Tânia Arruda. Pelo Coreto, às 18h tem Estrelinha do Norte, Ivan Embolador. E agora vamos para o palco principal galera, vamos conferir as atrações no palco principal para esta quarta-feira. Temos às 19h, Alexandre Tânia e também às 21h tem O Seu Desejo galera e a banda Ex-Desejo de Menina e também tem às 23h Murilo Rufi. E ainda, a partir de 1h galera, temos a banda Calcinha Preta. Cadê a galera aí que vai curtir o maior São João do Mundo neste dia dos namorados galera? E aí galera, comenta aí quem vai para o maior São João do Mundo em Campina Grande. Lembrando a vocês que eu vou deixar o link da transmissão ao vivo oficial pela SuaSuaMusica.com galera, está na descrição. Então é isso, boa sorte aí, ótima festa para todos vocês, feliz dia dos namorados galera e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.